Estamos de volta e tem convite para você que assiste a Universidade logo mais às 19h30 lá na Sala Paulo Pontes do Teatro Municipal. Quem se apresenta no projeto Quartas Acústicas é o cantor Sócrates Gonçalves. Boa noite, galera que está assistindo a Universidade. Eu estou aqui para te convidar para o show que vai acontecer daqui a pouco lá no Teatro Municipal Severino Cabral, na Sala Paulo Pontes, aquela que fica lá embaixo. Vai ser de 8 horas. É o show de lançamento do meu novo CD, que se chama Traços. Vem com músicas da Valdonato, do Edmar Gonçalves, Nicole Pinheiro, minhas também. E vocês lá, por favor. Vai ter coisas assim. E a minha prece é que você esteja lá daqui a pouco. Vou parar aqui porque eu estou correndo para lá.